Se tu tivesse dinheiro de moto ia trabalhar na sua porra também. Não vai me permitir não, cara. Se tu olhar na internet um vídeo, tu vai aprender rapidinho. Ah, cara, tá de sacanagem, tu. Se tu olhar na internet e ver que ele ensinou, vai aprender. Caralho, tu viu que eu não acredito que eu tô ouvindo isso, não. Eu aprendi assim. Tu vi nada a sério, porra. Tu tá no YouTube. Ele tá jogando muito videogame, cara. Não, 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 cara. Presta atenção, deixa eu falar. Sai do vídeo. Peguei a roca da minha velha e saiu falar mesmo. Aí, tá aprendendo aonde, no YouTube? Viu mais ou menos o macete dele. Tu pegou mais vezes aí? Eu vou ficar seis horas lá no frente do YouTube e depois eu vou pegar. Não, não, não é para aprender. É para você ver como você vai chegar e ligar, porra. Sai a marcha aí, a coisa é base só, porra. É, ele vai ter tudo de sacanagem. Agora eu tô te falando, cara, aprendendo tudo no YouTube. Rapaz. Vou ficar duas horas lá no YouTube. Não é duas horas não, cara. Amiga, eu vou sair andando. Cara, eu não vou para caralho, né, não. Tô falando, é para ver o... Porra. Você também me chama de burra mesmo, cara. Eu que sou burro. Porra, não é para aprender. É para pegar o... Como você vai... Pegar a moto, cara. Porra. Igual a maquita. A maquita, se você ver como você usa ela, cortar madeira, você vai aprender. O que que é a boa notícia? O que que é a boa notícia? Essa semana a gente acaba. Ah. Que é a boa notícia? Hã? Que é a boa notícia? Ah, a boa é essa. Que igual é ruim? Tem que comprar mais o saquinho de cimento. Ah. 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 Pois é que inventou esse negócio de saque de cimento, né? É. Hum. Não é amigo ou não. Vai buscar. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Tá mais conformado? Que o teu filho alguém morreu? Quer que eu vou lá pegar no carro de lá? Tio lá. A gente vai. Te agradeço. Tá vendo? Tá vendo? Eu só tenho a cara de burro de carga. Eu não sou não. Eu só tenho a cara. Vai trazer uma motoca, cara. Não pensei em ir lá trazer cimento nas costas, não. Tem motoca, rapa. Aquela porra daquela moto não aguenta e sai de cimento lá. Eu pareço um jeque. Não sou não. A ponta, hein, Glenda. Lá vai nas costas de trás e trás. Ah, tá. Tudo nas costas de trás? É. Tudo no mesmo, cara. Esse cara já tem uns e quantos anos. Será que ele viu isso no YouTube? É. Acho que ele viu, hein. Não, não. Tem que conseguir ele fazer a boa. Vamos lascar o pão, hein. Vamos em tudo que você vai achar coisa boa. Coisa boa? Lascar o pão é coisa boa? Vai lá. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. pra botar os pedaços pra lá, pra botar o... a cara até. É o melhor que nós temos. Só botar esse pedaço pra cá. Tá vendo o lápis? Perdi o lápis. Ah, não. Pelo amor de Deus, hein. Fim lá pra marcar a barra da vida. Comprou uma fábrica de lápis pra esse cara. Não, mas já, cara. Tu me deu o lápis há pouco tempo aqui? Ah, tá. Ninguém tá ciente disso. É um lápis, é um lápis por dia. Ah, vê no YouTube como é que faz um lápis. Largou o lápis pra passear, porra. Agora fica atrás do lápis, que ele é um maluco. É um lápis por semana, por dia. Porra, tem que comprar uma fábrica de lápis pra isso aí. Isso aí não é meu amigo, não. Vai tomar overdose de café agora, ficou nervoso. Lápis, 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 lápis. Vai ficar maluco por causa do lápis, né, senhor? Ó, o pózinho do Plim Plim Plim. É. É. Deixa aí. Vou pegar pra comprar a dita cola, rapaz. Ó. Tá aprendendo? Ó, certo? Tá me ensinando. Tu viu o meu youtuber? Não, rapaz. O pessoal é ele. Ele é o discípulo do dedinho. E agora é meu discípulo, né? É melhor colar lá quatro de olho de uma vez só, cara. Já colado de uma vez só. Quatro de olho de uma vez. Não pode elogiar. Desgraça não, que já começa a se meter onde é chamado. Se empolga. Se empolga. Se empolga. Se empolga. Tudo de merda, essa cola ali, essa cola que eu coloquei, eu colo tudo, né? Cola de três de olho de uma vez. É que é bom. É. Será que é bom de cola tijolo também? Cola, tá vendo muito vídeo do Pedrilo. Cola, cola mesmo que o vendeiro burro é bom. É bom. Já tá pegando a burrice já. É tão bom que já tá passando pra tudo. É, não é porque ele é bem burro, porque é o nome do canal. É inteligente, né? É o nome do canal. Tem nada a ver com ele, não. Já viu que o cara não é burro, é inteligente. É inteligente, hein? Fala, o burro... Só faz juízo o nome, rapaz. Ele mesmo já explicou. O burro é aquele que não quer trabalhar. Uma vez quando é simples, ele prefere não ter. Só faz juízo o nome. Já vi cartaz escrito lá. Procure-se um calaguinho que vem fugir do lado de Pernambu, né?